Vamos para o Minuto Larissa Riquelme, dose dupla, começando com o Baran. O Baran está nos Estados Unidos acompanhando o dia a dia da seleção brasileira e ele promoveu esse minuto extra. Vamos dar uma olhada como é que foi. Popularmente conhecido como... Beleza pura! O Minuto Larissa Riquelme hoje é comigo, gravado aqui nos Estados Unidos mostrando as meninas bonitas e que estão acompanhando a seleção brasileira nessa trajetória na terra do Tio Sam. Como é que é seu nome? Carolina. Carolina. Vamos mostrar a Carolina aqui. Carolina. Ó, essa é a Carolina. Pode dar uma volta, Carolina. Isso, ó, ó. Eu vou derrubar o Jorge Igor nesse quadro, hein? Temos uma outra jornalista aqui também acompanhando a seleção brasileira. Como é que é seu nome? Marina. Marina. Vem pra cá, Marina, por favor. Ó, um minuto Larissa Riquelme. É, mas não temos os atributos da Larissa, né? Pois é, porque a Larissa anda com pouca roupa, né? É, ela anda com muita pouca roupa. Você já é mais confortável. Tem que ser um pouco mais confortável pra cobrir essas coisas. É, mas tá aí. A Larissa, ó, vou mostrar. De todo o resto, vou virar mostrar a Larissa, ó. Até aqui. Só pode até onde? Só pode. Só aqui. Só aqui, ó, ó. É um minuto Larissa Riquelme. Jorge Igor, não briga comigo, não. E a Marina ainda falou que não tem os atributos da Larissa Riquelme, né? Sabe nada, inocente. Tá até melhor que a Larissa Riquelme, Marina. Mas se o Jorge Igor foi desafiado e ele é o dono do quadro, você acha que ele deixaria o Barã reinar sozinho no minuto Larissa Riquelme, formiga? Você acha? Se esforçou? Claro que se esforçou. Jorge Igor, o senhor é o dono do quadro. Então, represente, hein? Vamos ver. Segundo minuto. Ó, Ju Moraes, hein? Nada mais, nada menos do que uma das maiores revelações da música popular brasileira. Ela é a madrinha do time do Bahia. Brasileirão de futebol feminino tá pra começar. Bahia joga amanhã, inclusive, contra o Duque de Caxias. E ela é talentosa. Ela é talentosa, ela canta muito, e ela é a madrinha do time feminino. Ó o talento, formiga. É, e ela tem tatuado samba no braço ali, né? Ela canta samba. Valoriza ainda mais a personalidade dessa grande diva, né, formiga? É, se ela tivesse rock'n'roll, aí era fantástico. Eu prefiro muito mais o samba. Ju Moraes, desfilando o seu talento e a sua beleza, aqui no nosso minuto Larissa Riquelme, o Jorge Igor, que é da velha guarda do samba, né? Ele não ia deixar barato. Eu não posso tecer muitos comentários a respeito, não. Até porque, senão, você dorme na casinha do cachorro hoje, né, formiga? Ó o samba aí. Que close no samba, hein? Dona é outro que tá economizando nas palavras, hein? Me complica, não. Só o apresentador pode falar, mas tá. Ó, selo Jorge Igor, ISO 9001 de qualidade. E a pergunta que não quer calar, Bruno Formiga. Agora, chapa A, Leonardo Baran, ou chapa B, Jorge Igor? Quem reinou? Acho que temos um empate técnico aí. Nossa, não acredito que você ia ficar no muro. Não, eu acho que... Desce no muro, Formiga. Não, vamos de Jorge Igor, né? Chapa B, né? Chapa B. Jorge Igor? Deu samba, deu samba. Até porque a produção também foi a... E o Baran veio com duas também. E as garotas dos Estados Unidos foram pegas de surpresa. Não tinha uma superprodução com iluminação e tal. E o Baran saídinho, né? Querendo fazer de ponta a ponta, né? Ele toma cuidado que é casado com advogados pra tomar um processo aí no instante. Vai pra justiça? Será, não? E não leva nada, viu? Perde tudo. É STJD, vai entrar, não? Eu fico também com a Gil Moraes. Lindíssima a Gil Moraes. E esse minuto, Larissa, do Jorge Igor. E esse minuto, Larissa, do Jorge Igor.